Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma bela dica aí para quem quer fazer uma pequena plantação de batata e ainda não tem a semente. A semente que eu falo, no caso, não tem a batata, não tem o ramo. Para quem não sabe, na plantação de batata é plantada ou a batata ou o ramo. Vamos ter os dois agora? Basta ir no mercado ou em uma quitanda e comprar primeiro a batata. No caso, vocês já irão trazer a batata por inteira e já vão plantar assim, para que possa ter o ramo, certo? Mas aí, Tassilho, vai demorar para eu conseguir a plantação de batata? Não vai. Quando vocês plantarem a batata aqui, ela vai criar ramo igual essa. Eu deixei criar fora da terra para que vocês possam ver. Basta vir cortar aqui e já vai começar a plantação de batata. Logo após você tiver plantada a batata aqui, vou mostrar vocês direitinho. Olha só como é bem fácil ter uma plantação de batata no quintal de vocês. Basta juntar aqueles pneus, pneus igual eu estou fazendo um muro ali de carro, de caminhão e plantar dentro mesmo. O importante é que a terra esteja bem fofa. Quando você tiver assim, essa quantidade de ramo, para que vocês possam vir a ter uma plantação de batata, vocês irão precisar ter ramo, certo? Aí, basta tirar um ramo desse e fazer isso aqui. Faz exatamente isso aqui, dá um nozinho nela, cavar, deixar a terra bem fofa e deixar o ramo bem assim. Tem que dar um nozinho mesmo no ramo. E vão escolher um local que vai fazer isso. Vai plantar o próprio ramo. No local desse ramo aqui, aqui já vai criar uma batata. Essa daqui, ela vai desmanchar inteira e vai começar a criar bastante ramo. No outro vídeo, eu vou mostrar a vocês do jeito que vai estar esse vaso aqui. Vai estar bem cheio de ramo. E aí, cada ramo desses, vocês irão cortar, dar um nozinho e fazer uma cova, plantar. Vai ir a ser um pé de batata, vai encher de batata redor, certo? Então, faz desse jeito que dá super certo. Eu já fiz em outros tempos. Agora, irei estar fazendo novamente aqui, porque a produção foi boa. E eu estou sentindo falta de comer aquela bela batata colhida diretamente da terra. E não direto para a panela. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se gostou, continua seguindo nós nas redes sociais. Dá aquela forcinha para nós. Foi isso. Tchau. Um forte abraço e aquele cheiro no oi.